Os tanques russos estão cada vez mais próximos de Kiev. Alguns são travados, como mostram estas imagens, divulgadas pelo Ministério da Defesa ucraniano, mas outros atingem o objetivo de cercar a capital, onde se teme a mãe de todas as batalhas desta guerra. Enquanto estes soldados ucranianos tentam recuperar as munições abandonadas pelo inimigo, outros tanques russos atingem o limite nordeste da capital. O Ministério da Defesa russo divulgou imagens de helicópteros que lançam ataques aéreos que provocam pesados danos ao exército ucraniano. Kiev acusa o Moscovo de atacar hospitais e zonas residenciais. A Organização Mundial de Saúde confirma pelo menos 18 ataques contra instalações de saúde, trabalhadores de saúde e ambulâncias. A Rússia nega. Zelensky acusa. As tropas russas já criaram uma catástrofe humanitária na Ucrânia. Isto faz parte do seu plano. Querem humilhar o nosso povo para que implorem de joelhos por pão e água das mãos dos invasores, para que os ucranianos só possam salvar as suas vidas indo para territórios ocupados ou para a Rússia. É por isso que estão a bloquear Mariupol. É por isso que estão a bloquear Volnovarra e bloqueiam outras cidades. O terror de outras cidades já paira sobre Kiev. Centenas de milhares de pessoas tremem na capital sempre que se ouvem as sirenas. As ruas ficaram desertas. As caves e subterrâneos encheram-se de civis.